Ai, me desculpa, eu não vi você aí, tá tudo bem com você? Eu acho que eu, eu, eu tô bem agora Ah, que bom, me perdoa, tá? É que eu sou meio desastrado às vezes Isso não é muito a minha impressão como eu esperava Ah, tá certo, eu sei disso Mas isso eu também caí sem querer Ai, gente, o que tá acontecendo? Ela do nada me assustou atrás de mim Eu sou meio desastrado, sabe? Ai eu acabei batendo nela e eu pedi desculpas a ela Pelo menos olha onde você anda, Rex Você não é desse jeito Eu sei disso Eu sou meio desastrado às vezes Ah, eu sou meio desastrado às vezes Entendeu? É assim mesmo comigo Ah, então, Ami Você me perdoa por ter feito isso com você? Quaro, Rex Olha, eu te perdoo sim Tchau! Tchau, tchau